Olá, pessoal! Na dica de pronúncia de hoje, nós vamos ver duas palavras CORS, CURS. Vocês estão vendo bem a diferença? Vocês olharam bem na minha boca? CORS, CURS, CORS, CURS. Diferente, né? CORS. A boca faz um círculo, ó. OR, CORS. E CORS tem vários significados, né? CORS pode ser CURSO. Taking a 10-week computer course. Estou fazendo um curso de 10 semanas. Estou fazendo um curso de computação de 10 semanas. É claro! Esse é o outro jeito que você usa o CORS, né? Of course! Of course! Você usa também o CORS para dizer, para falar sobre pratos, né? O prato principal, por exemplo, eles dizem The main course. The main course. The main course was superb. O prato principal estava soberbo. Superb. Ótimo! Outro uso para CORS. Você já esteve num golf course? Você já esteve num campo de golfe, né? Eu... não. Só se mini golf course estiver valendo. Um outro uso para CORS seria no sentido de rumo, de direção. Então, por exemplo, a tecnologia mudou o rumo da história. Technology has changed the course of history. E agora, então? De CORS, nós vamos para CURSE. CURSE. Olha só a diferença. E CURSE, além de ser um som diferente, é também outro significado. Significa praga, maldição, ou o verbo praguejar, amaldiçoar, xingar. CURSE. Depois disso, ela vai, com certeza, te rogar uma praga. After that, she'll surely put a CURSE on you. Eu não consigo evitar xingar quando eu bato meu dedinho. I can't help but curse whenever I hit my toe. Come to think of it. I like to curse very frequently, actually. Not only when I hit my toe. Bora treinar essa pronúncia, então? CURSE. CIRCULO PEGNININHO NA BOCA. CORS. CURSE. CORS. CURSE. Your turn. Thanks for watching, and see you next time. Transcrição e Legendas Pedro Negri